Jornal da Manhã. Era o Chapadão. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Em Ui, Minas Gerais. Transmitindo em tempo real para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Oito horas trinta e um minutos. Terça-feira dezoito de junho está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli Amorim. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar Rodrigues. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia a todos. Olá, Edgar Rodrigues. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Andréia Castro é eleita nova diretora da escola estadual João Menezes. Na escola professor José Vicente, Wanda Arantes é reeleita. Selma Garcia é eleita na escola professor Horta e Marília Morão reeleita no SESEC. Capitólio lança projeto de coleta seletiva. Prefeitura de Piuí intensifica fiscalização contra vendedores ambulantes. Em Divinópolis lei prevê multa para quem jogar lixo nas ruas. Bolsonaro veta bagagem gratuita em voos domésticos. Simulador para tirar carteira de habilitação se torna facultativo em setembro. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra a sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de... Oito horas trinta e três minutos, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. A professora Andréia Castro Asa foi eleita ontem a nova diretora da escola estadual professor João Menezes, com seiscentos e sessenta e três votos. Ela vai comandar a escola por quatro anos. Betânia Moreira, atual diretora, ficou em segundo lugar com duzentos e trinta votos. Uma diferença de quatrocentos e trinta e três votos. De acordo com a comissão eleitoral da escola, novecentas e doze pessoas, entre alunos, servidores e pais, compareceram às urnas. O resultado, Andréia, seiscentos e sessenta e três votos, Betânia, duzentos e trinta votos, brancos, nove votos, nulos, dez votos, abstenção, seiscentos e cinco votos, total de votantes, novecentos e doze, aptos a votar, mil quinhentos e dezessete. A nova direção da escola João Menezes é composta por Andréia Castro Asa, diretora, Elisabete Lima, Laurita Fátima e Patrícia Costa, vice-diretoras. Elas assumem a direção da escola em primeiro de julho. O Jornal da Onda ouviu a diretora eleita, Andréia Castro e as vices-diretoras. Vamos ouvir Andréia Castro. É, ô gente, o decorrer desse processo é um processo muito complexo, foi muito difícil, foi torturante, foi desgastante, mas Deus nos capacitou pra que nós pudéssemos passar por tudo isso. Não é fácil, é muito difícil, eu já deixei claro pra toda a minha equipe que o nosso trabalho está apenas começando e Deus vai nos dar sabedoria pra que a gente possa concluí-lo. Mas um processo desse, quando a gente pensa em João Menezes, a gente acha que é uma escola muito grande, mas pra um processo desse tamanho é uma escola muito pequena e nós precisamos buscar a reunificação da escola fazendo com que tudo que aconteceu nesse processo seja ficado pra trás. E esse é um dos nossos grandes objetivos. Nós apenas vencemos uma eleição pra ser os gestores de uma escola, mas a escola é única, os profissionais são únicos, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu devido lugar e a escola não funciona, não funciona bem se faltar um deles, então nós precisamos de todos e vamos buscar tudo que tiver de melhor pra nossa escola. Olha, o recado para os mais de 600 votos é uma pergunta que eu não estava preparada pra responder, porque eu não imaginava que tantas pessoas depositassem uma confiança tão grande em nós, então é difícil responder isso. Eu só vou conseguir responder isso mostrando o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa presença e a nossa humildade, o nosso carinho pra toda a nossa comunidade escolar, pra todos os nossos familiares, pra todos os nossos pais, os nossos alunos e a todos os nossos colegas de trabalho. Quero agradecer imensamente a todos, um grande beijo e que Jesus nos abençoe sempre. O Jornal da Onda ouviu também a vice-diretora eleita Laurita Fátima. Primeiramente eu queria agradecer, né? Agradecer a vocês da cem vírgula três que sempre abriu as portas pra nós. Agradecer primeiramente a Deus porque toda honra e toda glória é dada a ele. Agradecer a minha equipe, né? Que nós nos juntamos pra enfrentar essa batalha. Fomos muito chicoteados, julgados, mas a verdade veio à tona, né? Eu queria agradecer a nossa família porque a nossa família ficou do nosso lado todo o tempo, nos ajudando, nos apoiando e com a certeza de que nós estávamos no caminho certo. Queria agradecer aos pais que confiaram na gente. A nossa missão vai ser longa. Lógico que nós vamos preservar aquilo que é bom e tentar melhorar cada vez mais. O voto de confiança de cada um. Agradecer a todos os meus alunos, sem distinção, porque foram eles todos os dias durante esses 30 dias que nos apoiaram, que nos sustentaram, que às vezes estávamos cansados, mas eles estavam ali dando força pra nós. Então eu queria agradecer de coração e falar que a partir de amanhã, né? Não existe mais chapa um e chapa dois. Agora existe um colégio inteiro, né? Um colégio João Menezes que vai levantar todos os dias em busca de uma educação de qualidade, em busca de fazer o melhor. E escola está aberta, né? Aberta a todos, aberta a comunidade e nada vai ser mudado de um dia pra outro. É lógico que nós vamos fazer um trabalho de formiguinha. É devagar, mas durante esses quatro anos, se Deus quiser, ao final nós vamos ter alcançado o nosso objetivo. A vice-diretora Bete Lima também falou ao Jornal da Onda. Eu quero agradecer também de modo especial a minha família, as nossas famílias que estão aqui hoje reunidas e agradeço imensamente a cada um. Aos pais que nos deram esse voto de confiança, aos meus alunos, aos alunos da escola estadual, professor João Menezes que votaram chapa um, muito obrigado, muito obrigado de coração. E a gente tem consciência que não é fácil, não vai ser fácil, mas disposição pro trabalho a gente sempre teve e a gente vai continuar tendo com as graças de Deus. Então, nossa missão começa, né? Com uma com uma cobrança assim muito grande porque eu vejo dessa forma porque foram muitos votos. Então, a gente viu que a confiança depositada em nós não foi pequena e a gente vai fazer de tudo pra retribuir. É a nossa esperança e agora unir forças, juntar todos que a nossa nossa meta pra trabalhar em prol de um João Menezes melhor, né? E seguimos em frente com a graça de Deus e o apoio de todos. Muito obrigada aos ex-alunos, muito obrigada a todos mesmo. Eu agradeço de coração a todos que nos apoiaram no nos bastidores, né? A todos. Mas um abraço especial, eu não posso deixar de mandar que é pra que é pra Elisa, muito obrigado, nossa supervisora que esteve sempre do nosso lado, ao Marco Aurélio que foi meu aluno e que esteve também conosco nessa campanha. Então, muito obrigada a todos. Vocês foram essenciais. Ouvimos também a vice-diretora eleita, a Patrícia Costa. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Por ele ter dado essa oportunidade pra nós. Agradecer o né? A nossa chapa, as meninas, aos nossos familiares e a todos que votaram na gente, principalmente os pais, os nossos alunos que confiaram na nossa proposta, que a nossa proposta é de melhorar e fazer com que a escola cada vez cresça mais. Então, muito obrigada de coração e que Deus nos ajude que nós vamos fazer um belo trabalho. Ah, agora pela manhã, nós tentamos contato com a diretora Betânia Moreira para comentar sobre a eleição, mas não conseguimos falar com ela. Oito horas quarenta e dois minutos, a diretora Wanda Soares Lopes Arantes foi reeleita para dirigir a escola estadual professor José Vicente. Ela obteve ontem noventa e cinco votos. Ângela Sely Sansone Ribeiro ficou em segundo lugar com trinta e três votos. De acordo com a comissão eleitoral da escola, cento e trinta pessoas entre servidores e pais compareceram às urnas. A nova diretoria assume o mandato em primeiro de julho. O resultado, Wanda obteve noventa e cinco votos. Ângela, trinta e três votos. Brancos, zero. Nulos, dois votos. Total de votantes, cento e trinta. O Jornal da Onda conversou ontem com a diretora reeleita Wanda Arantes. Vamos ouvir. É, eu tô muito feliz. Isso aí é prova que a comunidade reconhece o trabalho da gente. E como eu já disse, é, eu estou aqui porque eu gosto, eu já poderia estar aposentada, mas eu sinto que eu ainda tenho algo pra fazer pelas crianças da escola José Vicente. Por isso que eu estou aqui. E se Deus quiser, ficarei por mais algum tempo, né? E aí depois eu posso descansar, aposentar. Então, agradecer também a toda a comunidade, aos pais que sacrificaram, compareceram até a escola pra fazer, né? A vontade deles, né? Eleger a candidato deles. Desejar a minha colega, a Ângela, porque ela não é uma derrotada. É a primeira vez que ela participa. E é muito bom quando a escola tem duas candidatas. É sinal que tem gente que tem interesse pela escola. E se Deus quiser, a próxima será dela. Também ouvimos a candidata Ângela Sansoni. Gostaria, sim, gostaria de agradecer aquelas pessoas que me deram seu voto de confiança. E é uma democracia e nós e realmente eu entrei pela democracia e e quero dar os parabéns pra dona Wanda, que é a nossa diretora e continua como nossa diretora. Oito horas e quarenta e quatro minutos na escola estadual professor Francisco de Paula Rebelo Horta, a nova diretora é a professora Selma Garcia. Ela obteve lá seiscentos for eh o total hábitos de votantes da escola eram de mil duzentos e oitenta e dois. Votaram seiscentas e cinquenta e duas pessoas. Sim, aprovando a Selma como eh diretora, foram quinhentos e quarenta e nove votos e não noventa e sete votos. Brancos, cinco votos, nulo, um voto. No centro de educação continuada, Sebastião Gonçalves da Silva, o SESEC, a professora Marília Morão foi reeleita com cento e um votos. Brancos foram três, nenhum nulo, abstenções foram quinhentas e vinte e nove. Total de votantes cento e quatro. Oito horas e quarenta e cinco minutos, eu quero aqui em nome do Jornal da Onda cumprimentar os nossos colaboradores Roselia Morim e Jonathan Tavares, os repórteres da Onda Oeste FM, do Jornal da Onda, que ontem se desdobraram até altas horas para apurar todas as informações e o nosso compromisso é com você, ouvinte do Jornal da Onda, para trazer as informações, as as falas, né? Dos eleitos e também daqueles que não foram eleitos aqui pra você na edição de hoje. Então, parabéns Roseli, parabéns Jonathan pela cobertura, é muito eficiente aqui do Jornal da Onda, isso tudo em prol do nosso ouvinte. Aproveito também para cumprimentar as professoras que foram eleitas, desejar sucesso pra elas e cumprimentar também a Betânia pelo trabalho que fez ao longo desse tempo na escola João Menezes. Oito horas quarenta e seis minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e seis, os departamentos de arrecadação e tributação da prefeitura de Piuí intensificaram os trabalhos de fiscalização sobre mercadorias comercializadas por ambulantes na cidade. A ação atende a uma solicitação da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Numa primeira etapa, os fiscais abordaram principalmente os ambulantes que atuam nas ruas e que ficam parados em pontos específicos. De acordo com o Código de Posturas do município atualizado no ano passado, permite e regulamenta o comércio ambulante na cidade, não havendo, portanto, a possibilidade de proibir totalmente essa atividade, como reivindicado por alguns comerciantes, desde que sejam cumpridas as exigências da lei. A presidente da Associação Comercial de Piuí, Cláudia Faria, se posicionou. Ela disse, a Associação Comercial vem desenvolvendo com eficiência o papel de representar os interesses e os anseios dos empresários de Piuí. Em menos de seis meses de gestão, essa atual diretoria, conseguiu que fosse atendido uma reivindicação que a Associação de Piuí vem fazendo há mais de quatorze anos, de ser colocada as placas nos trevos da cidade, de que a fiscalização seja intensificada, prezando muito a parceria que existe com a Prefeitura, que dentro de todas as limitações existentes, tem trabalhado para minimizar esse problema que vem se arrastando de tantos anos. Porém, sabemos que não é um problema somente de Piuí, disse a a Cláudia, presidente da Associação Comercial. Enilda Moraes de Faria, dona da nativa perfumaria, lembrou que o comércio online já tem tirado muitas vendas do comércio físico e os ambulantes deixaram a situação ainda mais complicada, pois vem com produtos sem nota e com preços muito baixos por não pagarem impostos, o que gera uma concorrência desleal. Essa parceria da Prefeitura com a Associação Comercial Empresarial é muito importante e só fortalece o comércio, uma vez que coibindo o comércio de ambulantes nos locais proibidos por lei é uma maneira de gerar mais empregos e proteger a população, disse ela. O prefeito Deco de Mello informou que a administração está empenhada em fiscalizar o comércio ambulante na cidade e tudo que foi estabelecido na lei será cobrado. Estamos muito empenhados em cumprir rigorosamente o que a legislação determina em relação a a funcionalidade do comércio. Sabemos que todos precisam trabalhar e devemos incentivar a cada vez mais o empreendedorismo. No entanto, não podemos permitir que o comércio realizado de forma irregular atrapalhe diretamente o comércio local, ressaltou Deco. Nos últimos dez dias, cerca de vinte ambulantes foram abordados pelos fiscais e orientados a cumprirem a legislação. Assim como todas as atividades econômicas, o comércio ambulante também precisa estar licenciado pela prefeitura e aquele que tem interesse em realizar atividade precisa antes de tudo fazer um requerimento para receber a licença especial da prefeitura para então iniciar a comercialização. Olha, é importante ressaltar que muitas pessoas nas redes sociais estão deturpando a informação. A prefeitura e a associação comercial eles não querem acabar com os ambulantes nas ruas. Eles querem e exigem que eles se regularizem junto à administração municipal, ou seja, que retire o seu alvará, que pague o seu imposto e que se equipare ao comércio que faz isso. Sim, muita, eu até ia comentar isso mesmo com você, Edgar, muitas pessoas estão eh eh relacionando com os quejeiros, nossos quejeiros que saem daqui de Piuí e vão pra outras cidades, outros estados vender os queijos que fazem aqui. E aí falam por que que os daqui podem ir pra lá e vender, né? E os de lá não podem vir pra aqui vender seus produtos. Não é isso, né? Eles podem vir aqui vender seus produtos, né, Edgar? O que o que tem que ser é ser regularizado, porque tem aquele negócio também, muitas pessoas também ficam achando ruim de vir muitos ambulantes pra cá, porque possam também ser pessoas eh suspeitas que podem vir pra cá ser olheiros pra poder uma hora acontecer eh assaldos, roubos aqui, então eh são eh faca de dois gumes, né? Sim, eh essa situação é muito delicada, mas ela tem que ser levantada e discutida. Veja bem, eh todos nós aqui que tem um imóvel e paga o IPTU. Vamos supor que outras pessoas vão ser isentas do IPTU, por quê? Né? Eu só tô fazendo um exemplo aqui. Então, se tem um comércio estabelecido, que ele tem uma porta aberta, paga funcionário, paga imposto pro estado, imposto município, imposto federal, a outra pessoa que vai de porta em porta, que para na esquina e vende, é uma questão de isonomia, de igualdade pra todos. Então, não é acabar com o ambulante, que isso fica muito claro e registrado aqui no Jornal da Onda. O que a Associação Comercial está reivindicando e eu acho que a Associação Comercial está certa nesse ponto, é que a pessoa ambulante, ela procure o setor responsável da prefeitura, faça o seu cadastro e pague o seu avará, alvará, né? De comercialização e pague o imposto devido sobre aquilo, né? Essa vida nossa, nós sempre vamos viver isso aí, vem dos tempos remotos, de que imposto você tem que pagar, não tem jeito, em qualquer lugar que você vai, né? Então, pra que seja uma questão justa e igualitária pra todos, tem o código de postura do município, ele deve ser seguido. Então, eh, fique muito bem claro, não é expulsar os ambulantes da cidade ou até quem seja da cidade interromper o comércio deles nas ruas, não é isso. A Associação Comercial está fazendo uma campanha para que as pessoas se regularizem, que fique certo, eh, com os tributos que paguem os seus tributos municipais. Até mesmo foram instaladas duas placas, né? Na entrada da cidade, orientando aquela pessoa que vem de outra cidade vender seus produtos aqui, tá lá a placa, procure a prefeitura municipal antes de vender os seus produtos, né? De acordo com a lei tal. Então, que fique claro, não é acabar com os ambulantes, é sim, é orientar eles para que eles possam se regularizarem junto ao setor de tributos do município. E com isso eles ficam identificados. Sem dúvida. Oito horas cinquenta e dois minutos. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito e cinquenta e três. No Jornal da Onda, notícias regionais. A prefeitura de Capitólio apresenta hoje a comunidade um novo avanço na política de coleta e destinação do lixo na cidade. A partir do próximo dia vinte e um de junho, nas terças e sextas-feiras, um caminhão específico circulará na área urbana da cidade para coletar o lixo reciclável separado pela população. Além disso, haverá seis pontos de entrega voluntária, também chamados de ecopontos, onde a população poderá depositar o lixo seco para ser enviado a reciclagem. Inicialmente serão instalados dois ecopontos no bairro Escarpas do Lago, um no bairro Cidade Jardim e outro no bairro Nossa Senhora de Aparecida, em frente ao CEMEI. O evento de lançamento do projeto será hoje à noite, durante a Feira Livre na Praça da Matriz e está sendo organizado pela Prefeitura, em parceria da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, da Rede de Catadores Sul e Sudoeste de Minas e do programa Novo Ciclo. José Luciel, membro da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capitólio, explica que a separação do lixo não é complicada. As pessoas devem separar o lixo seco, que é reciclável, do lixo úmido, que é o lixo de cozinha e de banheiro. Os materiais secos podem ir todos no mesmo saco de lixo e é importante tampar as embalagens de plástico, por exemplo, do óleo de cozinha ou de produto de limpeza, para não vazar e molhar os materiais que serão enviados para o galpão de reciclagem. Se molhar os materiais, eles não vão prestar para reciclagem, explica José Luciel. Oito horas cinquenta e quatro minutos, a previsão do tempo para hoje, Jonathan. Jornal da onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, dezoito de junho, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia de treze a vinte e cinco graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e três a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e seis minutos. Encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, nós anunciamos na abertura do jornal algumas matérias, elas serão trazidas amanhã, na edição de amanhã, aqui no Jornal. Roseli, hoje é dia dezoito de junho. Dia do químico. E dia da imigração japonesa. E lembrando que hoje às nove e meia da noite pela Copa América, Brasil joga contra a Venezuela. Bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan e eu quero mandar um abraço pra uma ouvinte nossa que falou que todo dia de manhã cedinho já liga o radinho pra ouvir o nosso jornal. Quem é? Que é a dona Chiquinha que trabalha lá na escola professor José Vicente, um grande abraço, viu dona Chiquinha? Obrigada pela sua sintonia. Um abraço dona Chiquinha, muito obrigado pela companhia de sempre. Bom dia Edgar, Roseli, a todos os ouvintes, lembrando que hoje faltam trinta dias para isso. Olha, tá chegando, verdade, dezoito, hein? E hoje, segundo lote já começa a venda. Virada de lote hoje. Gente, um abraço, boa terça-feira, uma abençoada terça-feira pra todos nós. A gente se fala amanhã, quarta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.